E olha, agora tem futebol e vôlei, ou seja, futevôlei, onde a Federação aproveitou o feriadão para descobrir novos talentos e prestar uma justa homenagem para um dos atletas que mudou de vida através do esporte. Sol a pino, bola no alto. O cenário é a quadra de areia do Parque dos Coqueiros. O motivo? A Copa Léo Mineiro de futevôlei. Atletas de Itabaianinha, Umbaúba, Propriá, Rosário do Catete e até de Penedo participaram da competição. Esses atletas estão se preparando para entrar na categoria principal, que é a Série A. Nós temos aqui alguns que já participam. Então a gente tem procurado incentivar esse tipo de competição, que a gente chama de competição Série B, a divisão de acesso para a Série A. Muito importante aqui para o futebol e o Sergipano. O torneio presta homenagem a um atleta que teve no futebol e uma verdadeira mudança de vida. Léo Mineiro até já praticava o esporte, mas levava uma vida de farras e festas. Foi quando ele decidiu levar o futebol e a sério e acabou se tornando um exemplo para essa galera. Chamei os amigos, comecei a voltar para o esporte e melhorei, perdi 17 quilos. E aí hoje estou fazendo a homenagem a esse evento bacana para poder voltar à velha forma. A dupla João Paulo e Gil, de Itabaianinha, foram campeões em dois eventos recentes e lideram o ranking nesta competição. Eles têm o costume de jogar aqui na Aquara, nós é a primeira vez que jogamos, mas são uma dupla muito boa e conseguimos ganhar, graças a Deus. É uma motivação para o esporte e a gente quer cada vez engrandiar mais e mais pessoas para fazer parte desse esporte. É muito bom para o rendimento esportivo e físico. Bacana.